Suzana Vieira desabafa sobre grave doença, coisa séria Tem mais, helicóptero de dupla sertaneja quase cai e muita gente fica assustada Tem mais, Maria Zilda Ator da Globo tem que pagar 250 mil reais na justiça Tem mais, tem Reinaldo Gianecchini e Juliana Paz em Desabafo Tem mais, a Record tem treta, tem clima tenso, como assim? A coisa tá girando e tá girando dando o que falar E ainda tem SBT vs Globo, quem vai ficar com o futebol? Se tá gostando, tô sim, você tá? Então curte o vídeo, curte agora, se inscreve no canal, comenta, compartilha, chama pra todo mundo Segue a gente nas redes sociais, que o seu programa todo dia, Bloco Social, tá começando só pra vocês Oi gente, e aí? Tudo bom com você? Se tá bom com você, parece que a coisa não anda muito boa para o Tarcísio Meira A coisa tá complicada e muita gente comentou sobre um dos maiores galãs da TV brasileira nesse início de semana Como assim? É que Tarcísio Meira foi condenado pela justiça carioca a indenizar um ex-funcionário dele Pra quem não sabe, Tarcísio Meira e Glória são donos de várias fazendas pelo país E aí, esse rapaz teria trabalhado durante 13 anos sem ter a carteira assinada Prestando serviço a várias fazendas do Tarcísão Bom, a justiça entendeu que ele tinha sim um vínculo empregatício E aí, Tarcísio Meira foi condenado na justiça a indenizar esse ex-funcionário em 250 mil reais Muita gente ficou descontente Como assim? Eles sempre tiveram, ao Tarcísio e à Glória, uma vida limpa E agora, 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 nesse momento da vida Eles estão passando por esse momento que todo mundo chama de momento difícil Mas, se você não sabe, vai ficar sabendo Senta na cadeira, por quê, por quê, por quê? Porque tem mais um capítulo de Tarcísio Meira Dessa vez, não é na justiça Dessa vez, são histórias contadas em bastidores da TV Globo E tem uma atriz que tá contando tudo E eu vou mostrar, claro, pra você Então, gira a notícia que eu já te conto Hum... Ela mesma, Maria Silva Petlin Muita gente tá morrendo de medo dessa mulher E ela agora vai contar pra você, isso mesmo Em vídeo, um bafão sobre os bastidores da novela Guerra dos Sexos na TV Globo Olha só Eu lembro uma vez que eu fiz uma novela com ele E que eu... foi Guerra dos Sexos, acho E que eu contracenava... Ah, sim, eu tinha o caso do Tarcísio Meira Então, eu contracenava muito com o Tarcísio Então, quando tinha o diálogo do Tarcísio comigo O Tarcísio dizia, por favor, primeiro faz o meu lado Aí, claro, o Tarcísio Meira, quem vai contrariar? Nem Roberto Dalmo Então, fazia o lado do Tarcísio Então, eu dava tudo de mim Chorava, chorava... Tarcísio, pá, 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 pá Câmera aqui no Tarcísio, Tarcísio, pá, 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 fala do texto dele Aí, dizia, ok Agora, vamos fazer o lado da Maria Zilda Então, vamos Toma um café, troca a câmera, arruma a luz Quando chegava na hora de gravar Eu dizia, cadê o Tarcísio? Foi para a caraça Foi bom Foi aí Foda-se a cara, né? Foi aí que Roberto Talma me deu uma das grandes e inúmeras lições que me ensinaram na minha vida de atriz Ele me disse, você não precisa do Tarcísio Meira Pense numa porta Imagine o que você quiser dessa porta E faça o seu texto Como se... Imagine a cara de alguém que você quisesse dizer esse texto Vá na sua memória afetiva E faça o texto E botava uma tapadeira na minha frente E eu fazia a mesma coisa que eu tinha feito para o Tarcísio Só que eu fazia para a tapadeira Eu fazia para a tapadeira Aos prantos Dando tudo de si A coisa é séria Olha só, uma das duplas mais queridas do mundo sertanejo A dupla Gino e Gino Iria se apresentar em uma live na cidade de Ipanema, Minas Gerais Este último domingo Eles estavam em Divinópolis Mas como são cantores famosos, super conhecidos Eles preferiram não seguir a viagem de carro E optaram por ir em seu helicóptero Mas durante o percurso O helicóptero apresentou falhas mecânicas E aí, graças a Deus Apesar deles estarem em uma área com muita mata fechada Com muitas montanhas Eles conseguiram pousar Numa zona rural Numa lugar de planície Graças a Deus O pior não aconteceu com essa dupla tão querida Segundo a assessoria da dupla Apesar do grande susto Do imenso susto Eles sim Seguiram viagem de carro Dessa vez deu tudo certo Mas eles estão ainda Com muito medo de viajar de helicóptero Fez esse caso Nesse caso a gente lembrou de casos Como a dupla Bruno e Marrone O Marrone já passou por essa situação E também as perdas de cantores Como Cristiano Araújo E também o Gabriel O cantor da Jennifer Graças a Deus Tudo bem Tudo bem com a dupla Gino e Gino A gente espera fazerem muito mais sucesso Olha só O clima anda estranho na Record Segundo o Fábio Oliveira Do jornal O Dia É que a Record fechou o contrato Com jurados para o novo Canta Comigo Canta Comigo Tim Mas como muita gente sabe A Record tem ali Seu partido eleitoral Com políticos Envolvidos com a Igreja Universal E também com a Record Por isso Diante disso A Record decidiu Jurados E quem vai se apresentar na Record Durante esse dia Como o Canta Comigo Jurados do Canta Comigo Tem que assinar o contrato Garantindo a Record Que não serão candidatos Nas próximas eleições Bom Espaço para candidatos Só mesmo Os ligados A Igreja Universal Já na Globo Dessa vez Muita gente Comemorando A volta da novela Laços de Família Que tem a participação dele Bem novinho E tela Bem novinha A Juliana Baez E o Reinaldo Giannechini Aproveitando essa semana Eles deram Uma entrevista Ao G Show O site da Globo Sobre fofocas Sobre celebridades E mandaram um recado Para a turma mais jovem Eles disseram Que naquela época 20 anos atrás Começando ainda A carreira Eles investiram Tudo Deram tudo Melhor Que podiam fazer Pela novela E também Para crescer Na carreira Eles deram Outro recado Que parece Ter ficado esquecido Para muita gente Que quer se tornar Famoso hoje em dia Eles Evitavam Badalação E evitavam Muitas fofocas Evitavam O desgaste Mas a gente vê Que hoje em dia Muitas celebridades Muitas sub-celebridades Querem mesmo Participar de barraco Querem mesmo Participar de treta Tudo pela fama E aí Você acha que Se dedicar a profissão Como eles fizeram E hoje Colhem os frutos Seria melhor Do que Criar tretas E barracos Para estar sempre Na mídia Sim ou não? Hum Por falar em treta Vamos falar Do Reinaldo Gotino Gotino E também Do Geraldo Luiz Apresentadores Da Record Um é o atual Apresentador O Gotino Outro é o ex-apresentador O Geraldo Luiz Muita gente Que curte A Record Muita gente Que curte O Balanço Geral Sempre comentou Sobre uma possível Treta da dupla Como assim? Eles não se dariam Bem Nem se falam Nos bastidores Da Record Mas essa semana O Reinaldo Gotino Falou A Cátia Fonseca Da Band Sobre como é O relacionamento Dele Com o Geraldo Luiz Segundo o Gotino Não existe Nada do que A mídia fala Não existe Mágoa Não existe Treta Não existe Disse Me disse Inclusive Segundo o Reinaldo Gotino Os planos De Geraldo Luiz Não são mais Ir para o SPT Não é mais Ir para o Aqui agora Ele não tem Nada a ver Com isso A Record Quer continuar Com o Geraldo Luiz E está desenvolvendo Para o Geraldo Luiz Um novo Programa Bom Está certo Está tudo Confirmado Eles estão Calminhos 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 Não existe Treta nessa história Sobre o Reinaldo Gotino Bom Muita gente Esperava Já que ele hoje Está ganhando Um super Mega salário Da Record Muita gente Tinha certeza Que ele conseguiria Derrubar A Maju Coutinho No jornal Hoje da Globo E voltar Para a liderança Mas por enquanto Nada disso aconteceu Um outro assunto Bem comentado Entre homens e mulheres Entre a galera Que gosta da política É que a Libertadores Da América Deve trocar Deixar a Globo Pelo SBT Do Silvio Santos Como assim É que a Globo Já decidiu Que não vai Transmitir o torneio Em 2020 Torneio Que começa Em setembro Como assim É que A Comembol Responsável Pelos direitos De transmissão Do evento Cobrou Muito caro Para a transmissão A Globo Teria direito A transmitir Dois jogos Por semana Na TV aberta Mas a Comembol Estaria cobrando Muito alto Em dólar A Globo Tentou negociar Mas não conseguiu Aí a Comembol Teria oferecido A Rede TV A gente até comentou Aqui no bloco social E também A USBT O USBT Está levantando Dinheiro Muito dinheiro E deve sim Começar A transmitir A Copa Libertadores Da América Flamengo Outros times Vão estar lá E agora Será o início Do fim Do império Da Globo No futebol Sim ou não? Mas falando Sobre a Globo Ou sobre Os bastidores Da Globo Ela Susana Vieira Deixou Muita gente Chocada Ao abrir o coração E falar Ao programa Altas Horas Como foi descobrir Que tinha Duas doenças Graves Como assim? Você não viu? Já agora? Olha, foi uma coisa Que eu jamais Podia imaginar Que fosse acontecer Comigo Porque eu sou muito Talvez invejada Entre aspas Pela minha energia Pelo meu alto astral Que eu não envelheci Como naturalmente As pessoas vão Envelhecendo Com exceção Com exceção Do cabelo branco Que a gente pinta Eu não tive Uma queda Eu fico Correndo atrás Da minha saúde Então eu tenho Os melhores médicos Eu faço Academia Eu faço Alongamento Eu faço Balé Quando eu soube Que eu estava Com uma doença Que podia ser fatal Que a palavra Leucemia Leucemia leva A morte Ou leva A um tratamento Gravíssimo De câncer E que a primeira Coisa que eu perguntei Era assim Eu vou morrer Quando o médico Friamente falou assim A senhora está Com uma leucemia Linfocítica Eu falei Eu vou morrer Porque eu falei A essas alturas Eu vou sair correndo Fazer alguma coisa rápida E aí eu depois Eu perguntei Quantos meses eu tenho Aí ele me deu Uma notícia Que por um lado É boa E por outro não A minha leucemia Não pode ser operada Eu não posso operar E mudar a medula Que é o que acontece Na maioria dos casos A minha Ela é crônica Então eu tenho Um câncer Como se fosse Uma bomba Aqui dentro de mim Mas essa bomba É que me estimula A dizer Eu vou vencer isso Porque isso não me pertence Eu tenho uma anemia Hemolítica Eu tenho duas doenças Raras E chatas E difíceis Mas eu acho que Com a minha alegria Meu bom humor Eu tenho um bom humor Até de brincar com a doença Só que eu tenho sempre Uma espada pendurada aqui Que eu não posso Pegar essa doença Nem de longe Essa que está na moda Essa doença horrorosa Mas Eu posso continuar vivendo E é essa alegria É que me mantém Saudável Tão bom ver você aí Com essa alegria Você transborda Beleza Alegria Saúde De tudo Vence qualquer doença Tenho certeza Amém E aí A gente fica torcendo Por muita saúde Pra você Pra Suzana Vieira Pra todo mundo Que curte o bloco social E todo mundo Que curte A vida dos famosos Todo dia tem notícia Aqui no seu bloco social Segue a gente Nas redes sociais Tchau, tchau Tchau